Na hora de vender o seu arroz ou comprar o seu gado, você precisa de confiança. Procure agora Zunga Agronegócios 996620307. Aqui você pode confiar. No segundo rodeio crioulo de Tapes, o prefeito Silvio Raffaele mais uma vez atuando aqui. Prefeito, as primeiras horas do rodeio, qual é a sua impressão inicial desse evento que estava cedia durante esse final de semana? Primeiro, uma sensação de dever cumprido, cumprindo a palavra, porque no rodeio passado, que era fora de época, nós fizemos ele fora da época tradicional, tradicional é em janeiro, e nós lá prometimos que faríamos o rodeio em janeiro, custasse o que custasse. Por que nós enxergamos o rodeio e por que a gente enxerga o próprio carnaval, que é outra atividade cultural também, que não tem como sair do calendário? Porque trazem esse pessoal que vocês estão vendo aqui, gente de fora, vai vir aqui muitos municípios, com certeza isso nos traz renda também. Mesmo que isso demore, essa roda demore para chegar nos cofres da prefeitura, ela acaba chegando. Então isso aqui não é custo, é investimento. Nós entendemos isso assim. Então, estamos cumprindo, agora com janeiro é um tempo mais seco, verão, e realmente nós estamos em um período muito seco, precisando de chuva, e automaticamente choveu ontem de noite, já está seco novamente, e eu acredito que vai ser no decorrer do rodeio vai acontecer isso. Tomara que venha uma chuva mesmo, porque nós estamos precisando para a agricultura, mas o que se vê aqui é uma estrutura melhor do que o passado, uma estrutura mais aperfeiçoada, até porque a gente aprende com os próprios erros, e não teve erros muito grandes, mas faltou alguma coisa estrutural que a gente está procurando corrigir nesse meio tempo. Se vocês olharem lá depois o lonão do show, é um equipamento totalmente diferente. O próprio hall envolvendo o Sesc vai ter shows diferenciados, então nós temos aqui com certeza um rodeio melhor do que o passado, e que a gente tem que deixar isso aqui impregnado na pele do tapense, de bem receber, como sempre bem recebe as pessoas que aqui vêm, e fazer um rodeio melhor do que foi o outro. Então daqui isso vai se perpetuar, a gente entende que se perpetue para sempre. Lagoa TV é na cobertura do rodeio crioulo de tapes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.